Como foram os meus primeiros passos na advocacia e o que eu faria diferente? Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, você está na Advocacia Simples e esse vai ser o nosso tema de hoje. Olha, antes de começar, eu quero agradecer as pessoas que sempre estão interagindo comigo, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? No YouTube eu quero agradecer a Tatiane Souza, que está sempre comentando, ao Ivan Alckmin e ao Emanuel Firme, que estão sempre comentando aí nos últimos vídeos, eles fizeram comentários bem legais, tá? No Instagram eu quero agradecer a Rosânia Figueira e a Rafaela Marques, que também estão sempre lá, sempre interagindo e é muito legal ver isso. Sempre que eu tenho um comentário, sempre que tenho uma mensagem, sempre que vocês interagem lá com o conteúdo que eu posto, eu fico feliz que eu estou no caminho certo, que eu estou ajudando as pessoas realmente a avançarem na advocacia, a pensarem de outra forma sobre suas carreiras, sobre a sua forma de advogar, tá? Então vai lá e comenta também. Mas vamos começar então falando sobre como foram os meus primeiros passos na advocacia. Gente, eu comecei, eu já abri o escritório assim que eu me formei, né? Eu estagiei por um bom tempo, eu fiz, cara, todos os estágios possíveis que eu podia fazer, eu fiz defensoria, eu fiz TJ, eu fiz escritório grande, eu fiz escritório pequeno, então tive muita experiência de estágio e já me sentia pronto, né? Aquela ideia do estagiário de que sou eu que faço trabalho e me sentia pronto. para abrir um escritório. Então, um dia eu estava em casa, né? Já tinha me formado, eu estava naquela fase de OAB e tal, o que eu faço da vida, e um amigo me chamou e perguntou se eu queria abrir um escritório com ele, com ele e com mais algumas pessoas que eu não conhecia. A gente conversou um pouco, topei o projeto e fomos em frente. Então, aí eu fui conhecer todos os sócios quando a gente já estava abrindo o negócio, né? Quando a gente estava efetivamente colocando tudo para funcionar. E, bom, a gente decidindo como abre, como não abre, o que faz, o que não faz, começamos a procurar clientes, né? A gente começou a buscar nos nossos contatos mesmo, né? Na nossa rede de contatos, amigos, família, quem seriam as primeiras pessoas a nos contratar. E esse procedimento não foi rápido, não, tá? Esse procedimento levou aí talvez dois, três meses da gente conversando, a gente buscando, a gente correndo atrás. E, finalmente, fechamos aí os nossos primeiros clientes. Os primeiros clientes começaram a vir, começou a entrar um pessoal legal. E, nessa época, a gente não tinha, né? Eu preciso contextualizar, a gente não tinha opção de coworking, não tinha escritório compartilhado do OAB, não tinha nada disso. A gente estava em início, final de 2007 e início de 2008. Então, muita coisa era diferente, a internet era completamente diferente também, né? E, bom, conseguimos os nossos primeiros clientes. Quando a gente conseguiu esses primeiros clientes, a gente sentiu a necessidade de ter uma sala. E alugamos uma sala, fizemos uma grande reforma, a sala ficou muito bonita, a gente colocou mármore, luz focada, assim. Aquele escritório bem bonito que... Sabe aquele que o cliente entra e sabe, putz, vou perder um dinheiro aqui? Então, era esse tipo de escritório. Ficou bem bonito mesmo, tá? Então, começamos a tentar prospectar mais clientes, a trazer clientes mais pra dentro. E, ao mesmo tempo, a gente começou a ter aqueles pequenos problemas de relacionamento com cliente, né? Quando a gente vai colocando muita gente pra entrar, às vezes a gente começa a descuidar um pouco do atendimento. E, enfim, tentamos lidar com isso e continuamos seguindo com o escritório. Eventualmente, a gente chegou num ponto que algumas questões não resolvidas no escritório começaram a gerar conflito, né? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas... Começamos a ter conflito entre sócios, as coisas não começaram a funcionar mais da maneira que deveriam. E isso tudo aliado a pouco dinheiro entrando, que por mais que a gente conseguisse prospectar clientes, por mais que clientes que entrassem, parece que o dinheiro não sobrava nunca no final do mês, né? Não sobrava, não sobrava, não funcionava. E, enfim, acabamos fechando aquele escritório e com alguns sócios daquele escritório, eu acabei indo montar outro, mas montamos de outra forma. Como é que a gente fez nesse outro escritório? Nesse outro escritório, a gente ficou quase seis meses sem sala, advogando de casa mesmo, e aí já usávamos o escritório compartilhado da OAB. Isso já foi mais pra frente, isso foi talvez, acho que 2010 ou um pouquinho mais à frente. E, a partir daí, começamos a nos desenvolver com mais segurança, começamos a andar mais no rumo que, pelo menos eu acredito que deveria ter sido. Então, o que eu faria diferente da forma como a gente fez? Olha, o primeiro ponto que a gente não fez no primeiro, e também não fez no segundo, no segundo escritório, é definir qual é o papel de cada sócio. Se você for entrar numa sociedade, esse é o ponto primordial que você tem que pensar. Qual é o papel de cada sócio? O que cada um vai fazer? Quem vai fazer o marketing? Quem vai administrar os clientes? Quem vai fazer a área ABC? De que forma vai ser dividido o trabalho? De que forma vão ser divididos os lucros? Tudo isso tem que ser conversado antes de começar. Porque depois de começar, isso gera uma série de conflitos. Isso aconteceu com a gente. Outro ponto que eu faria diferente é o seguinte. Eu não faria nem alugaria a sala que eu aluguei desde o início, que foi uma sala muito grande, nem faria a obra que eu fiz. A gente gastou muito dinheiro naquela obra e de uma forma totalmente desnecessária. Porque você lembra que eu falei que o cliente já entrava sabendo que ia perder muito dinheiro? Pois é. A gente perdeu alguns clientes porque o ambiente era formal demais, era clássico demais. E já parecia, por mais que a gente fosse pequeno, a gente estivesse começando, já parecia um escritório que estava ali há mais tempo. Então, muito cliente olhava aquilo, ficava com medo e ia embora. Não chegava nem a ouvir a proposta de horário. Você, quando entra na sala, a gente tinha uma mesa de reunião enorme, a gente tinha uma biblioteca, tinha isso tudo. E o cliente entrava já se sentindo um pouco retraído. Muitos clientes foram perdidos assim. E esse é outro ponto, né? Tem que tomar cuidado tanto com os gastos quanto com a imagem que você passa aos clientes. Quanto aos problemas de relacionamento que a gente teve, a gente não sabia lidar com isso. E a gente lidou muito mal com os problemas de cliente, de relacionamento, pelo menos no início, até a gente começar a aprender a administrar. O primeiro ponto é, quando o cliente começava a questionar, quando começava a dar um problema, a gente ficava extremamente formal e queria fazer tudo por e-mail. Pra quê? Pra fins de prova, né? Pra se tivesse uma representação ética, a gente tá calçado, a gente tá podendo fazer o que a gente... provar o que a gente falou. Mas vai com calma com isso. Porque se você muda o tratamento, é óbvio que o cliente vai saber que você tá querendo documentar tudo. E isso só vai piorar a relação. Então, vai com calma. Às vezes pega o telefone, liga, chama pra um café. Deixa o cliente ficar mais tranquilo quanto a forma que você tá lidando, quanto ao que acontece. Explica mesmo. Bate um papo. Hoje em dia, é mais fácil pra mim de passar esses problemas. Porque realmente, eu sento na frente do cliente, passo o que tá acontecendo, e a gente conversa até chegar numa solução. Então, isso hoje é mais fácil, mas é uma habilidade que eu não tinha lá atrás. Outro ponto é o seguinte. Quando a gente fechou essa sala cara, a gente tava começando a prospectar clientes, a gente tava prospectando bem. A gente tava colocando clientes pra dentro com um valor legal. Mas assim que a gente fechou a sala, a gente começou a ficar com medo de não fechar as contas. Porque é óbvio, né? A gente não tinha reserva financeira. E quando você não tem reserva financeira, a coisa começa a complicar. Não tendo reserva financeira, a gente tinha que manter um fluxo de contratos entrando sempre. Tinha que manter dinheiro entrando sempre. E isso, lógico, causou um abalo na cobrança. A gente começou a cobrar muito mal. E aí entra aquela bola de neve, né? A gente cobra mal, a gente precisa de mais clientes, a gente piora o cliente e começa mais problema de relacionamento. Então, essa bola de neve começou a rolar, 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 até a gente não conseguir mais. Até chegar ao ponto que era absolutamente insuportável manter essa estrutura funcionando. Então, não dava mais. Eu vou pegar minha colinha aqui, só pra ver se tem mais alguma coisa. Ah, sim, lógico. Outro ponto que a gente começou a ter problemas assim que a gente abriu a sala foi que a gente saía pouco do escritório. Lembra aquele trabalho todo que a gente estava fazendo de procurar, de falar com as pessoas, de ir atrás, de conversar, de ver quem consegue entrar no escritório? Pois é, a gente começou a ficar sentado no escritório esperando o cliente chegar. E vocês vão falar, ah, Matheus, você não produzia conteúdo. Gente, não existia esse negócio de produção de conteúdo lá atrás. Os blogs estavam começando. Então, poderia ter feito? Claro, talvez se eu tivesse feito um blog naquela época tivesse sido melhor. O YouTube estava começando. Talvez se eu tivesse entrado no YouTube naquela época, sim. Seria ótimo. Mas, não foi o caso. Então, faltou essa produção de conteúdo. Faltou uma palestra. Faltou me envolver mais com os clientes que eu queria prospectar. E isso ia ser difícil, porque eu não tinha um nicho certo. Eu não tinha uma persona certa. Eu não tinha absolutamente nada definido de qual cliente que eu vou trazer para o escritório. Por isso, a gente teve problemas nesse início. Gente, esse foi o meu início de advocacia. Não foi fácil. Passei por um monte de problemas. Fechei o escritório. Tive que abrir outro. Também fechei esse outro. Hoje, advogo eu e minha esposa. E hoje a gente está indo bem legal. A gente cresceu muito escritório. Mas, corrigindo sempre os erros. Então, pensa o seguinte. Não tem problema você errar. Não tem problema não funcionar da primeira vez. O grande problema é você não aprender com o seu erro. É você não saber o que faz depois de errar. Se você erra e você corrige, tudo bem. Vai dar certo. E continua em frente. Olha, eu espero que essa história tenha deixado a sua advocacia mais simples. Que você tenha entendido com os meus erros o que você pode melhorar, como você pode melhorar, alguma coisa que você possa fazer. E se você gostou, comenta, curte, compartilha esse vídeo com um amigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.